E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta, também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Todo mundo agora já entende o que é isso, os 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, que é o templo, o santo dos santos lá em Jerusalém. A saber os que habitam no céu, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, eu quero voltar aqui no versículo 6 e explicar um pouco melhor. E eu abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Isso aqui não se refere ao tabernáculo, ao templo em Jerusalém, se refere ao tabernáculo celestial. Porque nesse período da grande tribulação, onde estão os vencedores? Estão no céu. Então, a besta odeia aqueles vencedores que estão no céu, porque sabe que eles vão logo, logo chegar e vão derrotá-lo. Então, ele profirirá blasfêmias contra eles, os que habitam no céu, no tabernáculo celeste que somos nós, graças ao Senhor. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Agora, irmãos, 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. É a marca da besta, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse é o anticristo. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxopo. É o fim da besta, do anticristo. Eu nunca, irmãos, em toda minha vida de servir o Senhor, li essa sequência de versículos, como hoje à noite eu li. É uma sequência bem completa. Esse anticristo, aqui em 2 Tessalonicenses 2, 3, também tem outro apelido. É o homem da iniquidade, o filho da perdição. Por que ele é chamado filho da perdição? Porque ele vai se perder. Ele vai ser destruído. É por causa disso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Mas depois se assentará o tribunal para ele tirar o domínio, para o destruir, o consumir até o fim. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Está vendo, irmãos? O que o inimigo quer fazer é fazer a gente viver despreocupadamente. Ah, não vai acontecer nada. Viveu, está numa boa. Ele vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, contra o Senhor, na batalha de Armagedon. Mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. Porque o Senhor vai matá-lo com a espada que sai da sua boca. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Por isso que o apelido dele é o filho da perdição. Filho da perdição. Porque o destino dele é a perdição eterna, é ser destruído. Então esse homem da iniquidade, filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto, objeto de adoração. A ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui eu preciso explicar que esse anticristo é a besta. Ele é a imagem do dragão. Ele é a réplica do dragão. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? Dez chifres, sete cabeças e sobre os chifres dez diademas. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão. Aqui não é besta, aqui é o dragão. Grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Está vendo? Então, é a mesma aparência do dragão e do anticristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. De quem você se lembra quando fala isso? Eu acho que nos domingos de manhã, o irmão Pedro falou para nós a respeito de Lúcifer. Quando ele era o arcanjo, o supremo arcanjo. Tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Está vendo? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Está vendo? Ele se levantava contra Deus. Para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo e a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Então ele aqui é alguém que se levanta contra tudo que se chama Deus. O objeto de adoração. E ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Tu dizia no teu coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Está vendo? E no monte da congregação me assentarei. Então o versículo aqui que nós estamos lendo em 2 Tessalonicenses 2, 4 fala. A ponte de assentar-se no santuário de Deus. Satanás sempre quis sentar-se no monte da congregação, nas extremidades do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Satanás, o dragão, não conseguiu. Ele vai tentar conseguir através do anticristo. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus. Visto que se eleva o teu coração. Ele se levanta e se opõe tudo que se chama Deus. Ele diz. Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. E não passas de homem. E não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se fosse coração de Deus. Então ele queria sentar no trono de Deus. E ele fala aqui que ele vai se assentar no santuário de Deus. Então nós lemos em Mateus 24, 15. Que esse lugar é o abominável da desolação. Vai estar no lugar santo. Esse lugar santo são os santuários no templo de Deus. É o santo lugar com o santo dos santos. Isso aqui nós podemos confirmar com salmo. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. No templo de Deus existem os santuários. Que nesse caso é o santo lugar com o santo dos santos. E aqui, no final do versículo 4, fala que ele se ostentava como se fosse o próprio Deus. É o que Satanás queria fazer. Ele queria ser Deus. Mas como ele não conseguiu, então ele vai tentar através do anticristo. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Adorar a besta. Então ele vai ser adorado como se fosse o próprio Deus. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Que foi morto desde a fundação do mundo. E aí E aí E aí